O tema do episódio de hoje não é acidental. Foi escolhido por 67% dos patronos deste podcast. Todos eles e elas, orgulhosos membros, pelo menos assim espero, do Patreon da Brua Podcasts e do Teorias da Conspiração e, claro, do Teorias do Apocalipse. 67% deles ficarão contentes. Aqui está o episódio permitido, ainda por cima um especial em duas partes. Os outros 33% que votaram noutra opção talvez se sintam desapontados, quem sabe furiosos, por terem de ouvir um episódio sobre isto quando, na verdade, queriam saber mais sobre aquilo. Ainda assim, espero que gostem. E se quiserem também vocês, ouvintes descomprometidos, apoiar este podcast, ter acesso a conteúdos exclusivos, comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes, votar nos temas que gostariam de ver tratados no podcast e sentir esta montanha-russa de emoções entre a mais pura alegria e o mais profundo desapontamento, considerem juntar-se ao Patreon da Brua em www.patreon.com.br E agora, vamos ao nosso episódio. Os Maias Para quem não se interessa por história, em particular por civilizações antigas, este nome pode sugerir apenas meia dúzia de imagens soltas. Vêm-nos à cabeça fotografias de pirâmides de pedra cinzenta erigidas no meio de florestas tropicais, ou então os clássicos indígenas centro- e sul-americanos, de cabelo negro, pele bronzeada e pinturas coloridas, a correr descalços enquanto fogem de jaguares ou outros predadores exóticos. A cronologia também não é clara. Será que os maias têm 500, 1000 ou 2000 anos? Terão sido contemporâneos de Vasco da Gama, Jesus Cristo ou Tutankamon? A resposta certa é all the above. A civilização maia, localizada no que hoje é o México, Guatemala, El Salvador e Honduras, mais coisa menos coisa, tem uma história surpreendentemente longa. Por volta de 7000 a.C., já os primeiros maias praticavam a agricultura, domesticavam animais e construíam aldeias e vilas, e a sua história iria estender-se por milénios até ao século XVII, quando os conquistadores espanhóis destruíram a sua última cidade. Alguns dos seus templos mais famosos, venerados por historiadores e fotografados por turistas, como o templo de Kukulkan ou o templo de Tikal, foram construídos centenas de anos antes dos gregos terminarem o Parthenon. E ao contrário do que a nossa visão ocidental poderia pensar, dos pobres indígenas centro-americanos, os maias eram extraordinariamente sofisticados. Além da sua arquitetura impressionante, criaram um dos mais complexos sistemas de escrita das Américas, com recurso a hieroglifos, o que dá às poucas obras que sobreviveram à conquista espanhola e que hoje podemos visitar em museus, o aspecto de cómics ou de livros de banda desenhada. Usavam um sistema numérico vigésimal, ao contrário do nosso, que é decimal, e é provável que tenham chegado independentemente ao conceito do zero, um avanço cognitivo e matemático, só reservado a quem dedica mesmo muito, muito tempo a fazer contas. Eram excelentes astrónomos. Registavam com enorme paciência os ciclos da Lua e do Sol, as datas dos equinócios, eclipses lunares e outros fenómenos astronómicos, e até o movimento de outros planetas do Sistema Solar, como Vênus, Marte ou Mercúrio. A sua religião era um complexo sistema de crenças e divindades, associadas tanto ao movimento dos astros como à agricultura. Segundo o seu mito fundador, por exemplo, a humanidade foi feita pelos deuses a partir de milho amarelo e branco. Os Maias reconheceram no mundo uma série de ciclos, das estações, da Lua, dos planetas, da própria vida humana e do seu corpo. Para eles, o tempo não era algo linear, que se estendia do início dos tempos até um qualquer apocalipse. Era um ciclo contínuo de renovação, como a natureza. E por isso, quando se sentaram a desenhar o seu calendário, incluíram estas intuições e conhecimentos num sistema de contagem do tempo que ainda agora, em 2024, está a ser desvendado pelos especialistas. E foi exatamente este calendário, com os seus hieróglifos, ciclos repetitivos e contagens complexas, que contribuiu para uma ideia de exotismo dos Maias. Aqueles senhores e senhoras, tão avançados, tão impressionantes, com a sua panóplia de deuses e milhares de anos a olhar os céus, certamente saberiam coisas que nós não sabemos. Talvez os seus monumentos escondessem os mesmos esoterismos das pirâmides do Egito ou os mesmos mistérios das civilizações mesopotâmicas. E foi assim que, em meados do século XX, quando os académicos começavam a descortinar o significado do calendário maia, uma pequena multidão de gurus New Age, milenaristas profissionais, arqueólogos amadores e consumidores de cogumelos mágicos, decidiu tirar as suas próprias conclusões. Mais precisamente, que aquela maravilhosa cultura centro-americana nos deixara uma mensagem secreta, um aviso que ecoava ao longo da história para nos roubar o sono. Desta forma, as imagens dos templos no meio de florestas tropicais e indígenas exóticos a comer maçarocas, juntou-se ao imaginário popular dos maias uma terceira visão, a do fim do mundo. Mais precisamente, a 21 de dezembro de 2012, uma data cortesia dos fantásticos astrónomos maia. E uma vez que a data veio e foi, passaram-se já 12 anos do alegado apocalipse, e nós, ainda aqui estamos, importa perguntar por que raio é que nos últimos dias do ano de 2012 d.C., a humanidade viveu uma pequena histeria coletiva e acreditou genuinamente que uma civilização centro-americana tinha previsto o seu fim. Bem-vindos à primeira parte do primeiro episódio duplo do Teorias do Apocalipse. Antes das mortes em massa e das catástrofes naturais, o motivo pelo qual todos aqui estamos, temos de começar pela parte chata, temos de começar pelos brócolos. Como calcular a passagem do tempo? Esta questão pode parecer desinteressante ou até ridícula, mas acompanhem. O Sol nasce, o Sol põe-se, o Sol volta a nascer e pronto, passou um dia. Mas um calendário é mais do que isso. Do conforto do nosso calendário gregoriano, temos a confiança de que toda a nossa vida pode ser regida por 12 meses, num total de 365 dias. Está-nos no sangue. Janeiro é quando celebramos o ano novo e fingimos passar a comer bem e ir ao ginásio. Em abril é a Páscoa, em julho e agosto é férias, em setembro é a depressão do regresso ao trabalho, em dezembro temos o Natal e em janeiro recomeça tudo outra vez. Recebemos o ordenado uma vez por mês, descansamos dois dias uma vez por semana, os nossos cursos superiores organizam-se em semestres, celebramos as bodas de prata ou as bodas de ouro dos nossos familiares e uma vez por ano, sempre no mesmo dia, juntamos os amigos para uma jantarada e celebramos o nosso aniversário, isto é, o facto de termos sobrevivido a mais um ciclo do calendário. A lista é interminável. Para cada dia, semana ou mês do ano, há um significado pessoal, civil, religioso ou espiritual. Poucas coisas na nossa vida não são regidas pelo calendário. E um dos seus aspectos mais deprimentos, isto é, a inesorável passagem dos anos, também é contada em números redondos. Estamos, em 2024, significa que estamos, entre aspas, numa cronologia mais ou menos arbitrária, que podia ser assim ou de outra maneira qualquer. Basta pensar nos estranhíssimos anos com nomes de animais dos chineses ou no facto de o mundo islâmico estar, entre aspas, no ano 1446. E esta mudança de perceção é importante para percebermos melhor os maias. É que também eles sentiram a necessidade de contar a passagem do tempo, de associar o dia de hoje, o dia em que estamos, a um número, ou a um nome, que, por sua vez, se encaixa numa cronologia mais ampla. Para simplificar muitíssimo, o que deu imensas dores de cabeça aos especialistas para descobrir, os maias operavam não com um, mas com dois calendários, um civil e outro sagrado ou religioso. O problema é que eram diferentes. O Hab, o calendário civil, era parecido com o nosso, com 365 dias, mas tinha 18 meses de 20 dias cada um, mais 5 dias extra. Já o Tzolkin, o calendário sagrado, era mais curto. Tinha apenas 260 dias, com 3 grupos de meses, de 20 dias cada um. Com a dificuldade acrescida de que cada dia tinha um número e um nome associado. Mas havia 20 nomes para apenas 13 números. O que significava, na prática, que ao chegar ao 14º número, a numeração voltava ao início, ao número 1, mas a lista de nomes ia ainda no 14. O que significava também que, por causa deste desfazamento, e se fizerem bem as contas, a mesma conjugação de números e nomes repetia-se apenas a cada 260 dias, que é exatamente o número de dias que este calendário tem, e que, a propósito, é o tempo médio de 9 ciclos da Lua e também do tempo de gestação do ser humano. O que é importante perceber é que os maias usavam estes dois calendários lado a lado. E como um tinha 365 dias e o outro 260, eles não corriam sempre paralelamente, lado a lado. Imaginemos que punhamos a correr os dois calendários exatamente no mesmo dia, exatamente ao mesmo tempo. No dia 260, um deles chegava ao fim e voltava ao início, mas no outro ainda tinham 105 dias para gastar. E o giro é que, se mais uma vez fizerem as contas, descobrirão que os calendários voltam ao dia 1 exatamente ao mesmo tempo, isto é, voltam a ficar sincronizados 52 em 52 anos. O número de anos que, na cultura maia, estava associado a uma vida completa que passasse por todas as suas fases de evolução física e espiritual. Entre o ciclo dos astros, a gestação humana e a maturação espiritual de príncipes e reis, os calendários estavam otimizados para encaixar e refletir todas as preocupações práticas, mas também religiosas dos maias. Eles contavam tudo e tudo era contado por eles. No entanto, estes dois calendários tinham um problema, a tal repetição de 52 em 52 anos. Segundo David Webster, professor de Antropologia e especialista na civilização maia, estes ciclos não eram muito úteis no registro fidedigno de eventos ao longo de grandes períodos de tempo, porque as mesmas datas recorriam mais cedo ou mais tarde de uma forma algo confusa. Além disso, o calendário com 365 dias tem uma discrepância de menos de um dia em relação ao ano solar, por isso não é um bom guia para registar as estações ou outros eventos anuais. Outras civilizações centro-americanas, como os aztecas, aceitavam estas imprecisões, mas os maias aperfeiçoaram um terceiro calendário chamado long count, contagem longa, que lhes permitiu registar a passagem do tempo de forma linear, de maneira que cada dia tenha uma data única, tal como no nosso calendário. Este novo calendário permitiu aos maias acompanhar ciclos astronómicos de longuíssima duração, como os do Sol ou do planeta Vênus. Este problema prático não é de estranhar. Basta pensar o que seria se tivéssemos um calendário com os números de dias e os nomes dos meses, mas sem a indicação do ano. 28 de setembro, a data em que este episódio estreia, não acontece apenas uma vez, acontece todos os anos. E sem a indicação posterior de 2024, um futuro académico da história do podcasting não faria ideia se este 28 de setembro era mesmo este ou outro qualquer. E desta forma, os maias desenvolveram a tal long count que é, infelizmente, um bocadinho difícil de explicar. Então, um dia correspondia a um kin e peço já desculpa pela pronúncia que certamente não será a correta. 20 dias ou 20 kin compunham um winal ou winal. 18 vezes estes 20 dias era um tune e 20 vezes um tune compunha um katun, um conjunto de aproximadamente 20 anos. E para complicar ainda mais, ainda havia o baktune, 20 vezes um katun, ou seja, 20 vezes 20 anos que dá, claro, 400 anos. Estes baktune, ou conjuntos de aproximadamente 400 anos, vão ser os grandes protagonistas do episódio de hoje. mas para já é importante perceber por que raio demorou tanto tempo aos especialistas atinar com o calendário maia. É que os maias utilizavam estes três calendários, o Hab, o Tzolkin e o Long Count em simultâneo. Obtemos assim verdadeiros desafios à nossa intuição e paciência. Preparem-se para ser atacados por algarismos. Segundo o site dedicado à cultura maia do Smithsonian Museum of the American Indian, um calendário Long Count completo inclui datas do Hab e do Tzolkin. Por exemplo, 1 de janeiro de 2000 escreve-se 12 baktune, 19 katune, 6 tun, 15 uinal, 2 kin, 11 ik, 10 kan kin, ou então 12.19.6.15 ponto 2 11 ik, 10 kan kin. O calendário gregoriano conta os dias de forma cronológica, começando com o nascimento de Cristo. O Long Count maia também conta os dias por ordem cronológica, começando com a data da criação em 3.0.0.0.0.04 a já 8 kum ku. Esta data corresponde no calendário gregoriano a 11 de agosto de 3.114 antes de Cristo. Ou seja, não só ficamos a saber que o mundo, segundo os maias, começou a 11 de agosto, que é um detalhe que eu acho engraçado, como ficamos com uma noção da sua complicada forma de representar as datas. Usando o simpático conversor disponível no site do Smithsonian, descubre, por exemplo, que 28 de setembro de 2024, a data de estreia deste episódio, é representada no calendário maia por 13.0.11.16.19 13 kawak 2 yaks, ou seja, a conjugação do calendário Long Count e dos outros dois calendários mais curtos. E é assim que chegamos finalmente ao tema do nosso episódio. Lembram-se dos baktun, o nome que os maias davam ao conjunto de aproximadamente 400 anos? É que se contarmos a partir da tal data da criação maia e usarmos o Long Count, percebemos que de aproximadamente 400 em 400 anos, mais coisa, menos coisa, muda o baktun. Passamos de um baktun para outro. Pensem nele como um século dos nossos. Um dia estamos no século XV e no outro entramos no século XVI. Mas se contarem de baktun a baktun ao longo da história, em saltos de aproximadamente 400 anos, e calcularem exatamente em que datas do calendário gregoriano essa mudança calha, vão chegar eventualmente a uma data reconhecível. É que a mudança do 13º baktun para o 14º baktun cai no início do nosso século XXI, mais precisamente em 2012. A história de como 2012 se tornou um ano importante é quase tão complicada como o calendário maia. E para perceber, temos de voltar a um maravilhoso período dos anos 50, 60 e 70 do século XX. Em particular, há um movimento New Age. Não é terreno inexplorado. Aliás, algumas das coisas que seguem serão familiares a quem ouviu o episódio sobre a teoria dos deuses extraterrestres de teorias da conspiração. Para resumir, este período trouxe ao de cima uma nova forma de milenarismo, isto é, a crença numa transformação iminente da sociedade, que podia ser espiritual ou até física, como o fim do mundo. Casada, claro, com todas as ansiedades da Guerra Fria, da espiritualidade New Age e até dos movimentos dedicados aos OVNIs. Segundo Walter Hanegraaff, citado por Sacha Defeche no seu maravilhoso artigo O Fenómeno de 2012, dois pontos, uma abordagem histórica e tipológica a uma mitologia apocalíptica moderna, alguns acreditavam que em pouco tempo o mundo seria atingido por catástrofes como terramotos, cheias, fomes, epidemias. Estes desastres seriam disruptivos para a sociedade ocidental, seres espiritualmente desenvolvidos, a viver em dimensões superiores ou noutros planetas e sabendo o que iria passar-se, estavam agora a tentar avisar a humanidade. Faziam-no ao aparecer nas suas naves espaciais ou a comunicar através de meios paranormais. Seguindo o período apocalíptico, quem seguia estes ensinamentos tornar-se-ia pioneiro de uma nova civilização construída nas ruínas da anterior, uma nova era, uma new age de paz e prosperidade podia começar, na qual a humanidade vivia de acordo com as leis espirituais universais do universo. Por mais estranho que possa parecer, todos estes elementos tinham algo em comum, tanto as práticas paranormais, como o consumo de drogas alucinogénicas, as idas à Amazónia para tomar ayahuasca ou as crenças em extraterrestres e visitas de naves espaciais, tudo isto era visto como o contacto com seres de outros mundos ou literais ou metafísicos, com uma mensagem importante para nos transmitir. Abandonando o materialismo científico dos avós, que, claro, produzir a duas guerras mundiais e a bomba atómica, as jovens gerações dos anos 50 e 60, entravam em contacto com um outro tipo de exploração, um outro tipo de conhecimento. Parte importante desta crença dava ainda outro salto. Era bem possível que civilizações antigas tivessem tido acesso a estes conhecimentos secretos, quer por atividades paranormais ou contactos com espíritos e deuses, quer por contacto com os famosos astronautas antigos, tudo coisas que a modernidade teimava em esquecer ou desvalorizar. E os maias, claro, eram candidatos perfeitos. Segundo John Hoopes, no seu Uma História Crítica da Mitologia 2012, o fenómeno 2012 é o resultado de hipóteses académicas especulativas, algumas descartadas há muito e outras nem tanto. O conhecimento sobre os antigos maias, académico e não só, incluiu muitos crackpods, loucos. Lord Kingsborough, que encomendou facsimiles de códices centro-americanos e descrições das ruínas maia em 1830, acreditava que os centro-americanos eram as tribos perdidas de Israel. Charles Brasset de Bourbon encontrou narrativas de destruições passadas que o levaram a especular sobre as semelhanças entre a cultura maia e a Atlântida de Platão. Waldeck juntou às ilustrações de baixos relevos maias vários apontamentos clássicos e egípcios. Desiré Charnet sugeriu que os Toltecs, outro reino centro-americano, eram arianos que tinham migrado para o México a partir dos Himalaias. Auguste Cilipelon-Gion, o primeiro arqueólogo de Xichen Itza, uma das mais importantes cidades maia, encontrou em Yucatán, no México, as origens da maçonaria que teria começado na América Central há 11.500 anos antes de viajar para a Atlântida e para o Egito. Os seus trabalhos inspiraram Ignatius Donnelly a concluir que não só os maias, mas todas as outras civilizações antigas provinham da Atlântida e atribuiu um papel central na história ao catastrofismo. Ou seja, o que não faltavam eram ideias cêntricas misturadas com as tentativas legítimas e profissionais de compreender os maias, incluindo até a ideia catastrofista de que as civilizações antigas tinham sido destruídas por enormes catástrofes naturais. Era uma questão de tempo até alguém juntar a civilização maia e toda esta carga de pseudo-arqueologia com o milenarismo New Age. O involuntário responsável por este casamento parece ter sido Michael Coe, um antropólogo e arqueólogo americano especializado nos maias, que no seu Os Maias, de 1966, um livro dirigido ao grande público, deixou cair uma verdadeira bomba. Analisando a Long Count e os calendários maias, escreveu Isto não é propriamente uma promessa. Coe está a referir-se ao que ele imagina serem as crenças dos maias. Terá sido e seria aniquilado. Da mesma forma que outro especialista poderia falar de um livro sagrado que prevê um apocalipse numa data futura e, de facto, como já vimos, em certa parte, é verdade. 2012 corresponde mesmo ao fim de um backtune, de um ciclo no calendário maia e sabe-se lá que mudanças essa data poderia trazer. No entanto, a citação foi demasiado apetecível para a deixarem em paz e, segundo consegui perceber, esta frase específica de um grande especialista nos maias foi parar a um documentário televisivo de 1973 intitulado In Search of Ancient Astronauts à Procura dos Astronautas Antigos, baseado, claro, está-se mesmo a ver na obra Chariots of the Gods de Erich von Daniken. Quem ouviu tal Teorias dos Deuses Extraterrestres já conhece a personagem. Von Daniken é o principal mentor da crença nos astronautas antigos, ainda hoje bastante popular, segundo a qual extraterrestres tecnologicamente avançados não só visitaram civilizações antigas como partilharam com elas os seus conhecimentos. Será que os astronautas antigos tinham avisado os maias de um apocalipse a ocorrer dali a séculos ou milénios? E será que os maias nos tinham feito o favor de registrar essa descoberta e ela estava mesmo aqui à nossa frente nas ruínas e códices maias que os especialistas aprendiam agora a interpretar? E para milhões de americanos que assistiram ao documentário a relação estava feita. Vinha aí um apocalipse. Seria em 2012 e graças a Deus os maias tinham-nos avisado. 2012 volta a aparecer noutros teóricos do apocalipse, em particular em conjugação com estados alterados de perceção ou de consciência. Um dos meus exemplos favoritos é Terence McKenna, um dos mais famosos defensores do uso de plantas psicadélicas e autor de clássicos do género como Food of the Gods, Comida dos Deuses, ou Cilocybin Magic Mushroom Growers' Guide, o guia do produtor de cogumelos mágicos. Em 1971, numa viagem à Amazónia à procura de plantas capazes de escancarar a consciência humana, McKenna e o seu irmão Dennis consumiram cogumelos mágicos selvagens e entraram numa tripe de tal maneira violenta que acreditaram ter literalmente mudado o mundo. Segundo Sasha de Feche, o que se seguiu foi um período que muitos leitores caracterizariam como iludido ou psicótico. Terence ficou convencido de que a experiência do seu irmão Dennis tinha trazido ao mundo o apocalipse. Passámos o ponto Omega, diz ele no seu relato, e que o mundo fora da Amazónia tinha sido alterado para sempre, ascendido a uma dimensão superior onde as fronteiras entre os mundos materiais e espirituais tinham desaparecido. Chegara a nova era, a New Age e a humanidade entraram numa nova fase da sua evolução e a responsabilidade era dos irmãos McKenna. Esta era uma experiência comum nos anos 60 e 70. O consumo de cogumelos mágicos ou outras plantas alucinogénicas acompanhadas de visões verdadeiramente maravilhosas com contactos com seres superiores ou com dimensões escondidas e depois a tentativa de integrar essas visões numa espiritualidade mais concreta que é como quem diz arranjar aqui no mundo material uma estrutura uma lógica para as experiências de estado alterado de consciência. Em The Invisible Landscape A Paisagem Invisível de 1975 McKenna propôs a sua teoria da novidade também conhecida como Time Wave ou Onda do Tempo. Inspirado nas suas experiências com cogumelos mágicos e numa pseudo-análise matemática do I Ching chinês McKenna chegou à conclusão que a evolução da consciência humana podia ser representada num gráfico com os picos a representar grandes momentos de avanço de criatividade de novidade e os vales períodos de maior estagnação. Para McKenna estava claro que os momentos de novidade eram cada vez mais intensos cada vez mais frequentes de tal maneira que mais cedo ou mais tarde o gráfico teria um crescimento explosivo e tenderia para o infinito. este seria o fim da história nas suas palavras uma mutação ontológica da forma humana nada menos que a ressurreição do corpo que o cristianismo antecipa uma mudança radical da própria existência do homem e da sua relação com o espaço tempo. E olhando para o gráfico McKenna dizia que esse momento seria no solstício de inverno do ano de 2012. E agora entramos num aspecto curioso é que segundo Sacha da Fecha quando McKenna escreveu o seu livro ele ainda não tinha ouvido falar dos meias e só aconteceria mais tarde em especial depois de uma conversa entre os irmãos e outro dos grandes responsáveis pelo fenómeno de 2012. O autor New Age José Arguelles Arguelles começara a carreira como artista e professor de arte mas nos anos 80 já era um dos líderes do movimento New Age incluindo a organização da Harmonic Convergence a primeira sessão de meditação global e cuja data 16 e 17 de agosto de 1987 tinha alegadamente enorme poder simbólico no calendário azteca. E aqui reencontramos o tema recorrente da história humana como parte de uma lógica cósmica obedecendo a leis universais inevitáveis pré-estabelecidas há muito descobertas pelos antigos e agora redescobertas pelo mundo New Age escreveu Arguelles Abandonei a vida universitária para experienciar o mundo que em meados dos anos 60 era um lugar estranho e caótico com poucas semelhanças com aquilo que conheci dentro da universidade era um mundo caracterizado pela guerra por mutins uma cultura eletrónica enlouquecida o estranho encantamento das drogas murmúrios ocultos ciências e literaturas nas quais nunca toquei na escola através de um abandono total e uma imersão neste novo mundo finalmente comecei a ver a história não era mais uma fachada de factos e artefactos mas uma fórmula de alquimia um cálculo simbólico uma peça teatro de mistério levada a cabo pela psique coletiva dos homens no palco planetário eventualmente Arguelles descobriria o calendário maia e o long count seria o tempero perfeito para a sua salada espiritual na típica tradição dos astronautas antigos afirmou que os maias teriam sido visitados por extraterrestres que os tinham avisado de que em 2012 a terra entraria em contacto com um raio energético vindo do centro da Via Láctea isto é os nossos irmãos galácticos só estavam à espera do momento certo para contactar connosco depois de milhares e milhares de anos de evolução Arguelles ficaria até genuinamente convencido do seu papel de profeta na nova ordem espiritual chegando mesmo a dizer já nos anos 90 que se tornara o representante terrestre de Pakal Votan um antigo rei maia e em The Mayan Factor o Fator Maia ainda em 1987 escreveu algo que com o benefício do tempo podemos classificar com confiança como uma profecia falhada à medida que o ano de 2012 se aproxima o planeta irá vibrar como nunca antes o período de 5 anos finais de 2007 a 2012 será direcionado para a sincronização galáctica em todas as redes planetárias aí estaremos prontos o momento único o momento de total sincronização planetária chegará aos 13.0.0.0.0 uma referência à notação usada no calendário maia mais precisamente ao fim do 13º baktun e início do 14º como vimos há bocadinho será o fechar do grande ciclo mas também do intermediário evolutivo conhecido como homo sapiens por entre as preparações festivas e sinais solares galácticos recebidos por via psíquica a raça humana em harmonia com os animais e outros reinos e ocupando o seu merecido lugar no grande mar eletromagnético irá unificar-se como um único circuito por fim a terra estará pronta para a emergência de uma civilização interplanetária e esta ideia é muito importante é que 2012 era de facto o fim do mundo mas só de uma perspectiva metafórica o homem e o planeta seriam como que promovidos na hierarquia espacial e espiritual nada mais seria igual o mundo não acabava mas o mundo como o conhecemos sim até ao final do século XX dezenas de outros autores místicos visionários e gurus incorporaram 2012 e o calendário maia nas suas crenças e profecias gerando uma espécie de validação por contágio afinal se tanta gente chegava à mesma conclusão como podiam estar todos errados não seria essa a melhor prova de que finalmente o ser humano desenvolvera a sua consciência ao ponto de poder vislumbrar os secretos padrões da natureza e do universo McKenna o nosso consumidor de cogumelos mágicos e especialista em gráficos metafísicos demonstraria bem esta forma de pensamento é que em edições sucessivas do seu livro A Paisagem Invisível foi aprimorando a data do fim da história na primeira edição era sugerido muito pela rama 2011 ou 2012 por aí mas na edição de 1993 o fim do seu gráfico até já tinha mês e dia estranhamente esta data 21 de 12 de 2012 é a data final que os maias atribuíram ao seu calendário o que é que leva um indivíduo do século XX e uma antiga civilização centro-americana a definir a mesma data para uma transformação do mundo será que consumimos ambos cogumelos mágicos será que é assim tão simples não me parece suspeito que quando exploramos a estrutura do nosso inconsciente mais profundo faremos a mesma descoberta inesperada de que estamos alinhados aos mesmos princípios que o universo de onde viemos esta noção a princípio surpreendente rapidamente se torna óbvia natural e inevitável E aqui chegamos a um ponto essencial a data final que os maias atribuíram ao seu calendário ou pelo menos é assim que McKenna enquadra a questão Para os especialistas este mal entendido era quase ofensivo e atirava-os para um pranto desesperado A verdade é que os maias não tinham uma data final muito menos o seu calendário acabava em 2012 Como vimos no início do episódio tudo o que aconteceria em 2012 seria a passagem de um backtune para outro Mas esta era uma mudança de ciclo não o fim do calendário maia A mais básica permissa do milenarismo maia e das paranoias sobre visitas extraterrestres e novas formas de consciência estava factualmente errada Escreve o especialista da civilização maia David Stewart com uma divertida mistura de irritação e sarcasmo no seu The Order of Days The Maya World and the Truth About 2012 Isto é A Ordem dos Dias O Mundo Maia e a Verdade sobre 2012 Mesmo no momento em que décadas de trabalho deram frutos quando podemos dizer orgulhosamente que desbloqueámos o código dos maias os mais barulhentos especialistas entre aspas são aqueles que representam erradamente a verdade sobre os maias um povo extraordinário que merecia muito muito melhor Noutras palavras quase todos os livros e programas de televisão sobre o fenómeno de 2012 são produzidos por gurus e espiritualistas que não conseguiriam distinguir um hieróglifo maia se os atingisse no nariz E mais à frente no mesmo livro O que nunca encontramos nos registros históricos dos maias é qualquer menção àquilo que vem a seguir ao oposto da criação ao fim de tudo Dado todo o interesse atual sobre como os maias previram entre aspas o fim do mundo ou como poderiam saber que o seu calendário devia terminar entre aspas em 2012 isto pode parecer surpreendente A verdade é que nenhum texto maia da antiguidade dos tempos coloniais ou até modernos alguma vez previu o fim do mundo ou o fim do tempo Talvez assim consiga entender a minha frustração com os disparates que ouvimos sobre a aproximação de 2012 Mas a frustração de David Stewart pode ser para já difícil de compreender Afinal fora meia dúzia de gurus New Age será que a maioria das pessoas acreditava mesmo no fenómeno de 2012? Sabiam sequer o que era? Será que uma crença meio esotérica dos círculos New Age poderia dar o salto para o mainstream e transformar-se de um awakening espiritual num apocalipse literal? Sim Mas essa história é tão longa tão complexa e tão repleta de pormenores tanto cómicos como trágicos que vou mesmo precisar de mais um episódio para a contar inclui blockbusters de Hollywood invasões a vilas francesas cientistas desesperados pactos de suicídio e muitas muitas mas mesmo muitas teorias sobre como a humanidade morreria de forma violentíssima a 21 de dezembro de 2012 e responde finalmente a uma pergunta aparentemente simples mas que na verdade esconde fenómenos bem mais complexos como é que o mal entendido sobre um calendário com milhares de anos pode levar em pleno século 21 a um episódio de histeria coletiva juntem-se a nós no próximo episódio do Teorias do Apocalipse a segunda parte desta história já daqui a 15 dias até lá aproveitem enquanto tudo não acaba até à próxima podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes utilizadas nos links úteis na descrição deste episódio se gostaram deste podcast por favor considerem tornar-se patronos em www.patreon.com barra Brua Podcasts dê-nos também uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes e acompanhem-nos também no Youtube e em todas as plataformas de podcasts e claro partilhem com familiares amigos e entidades sobrenaturais de outras galáxias até à próxima